Não diga sim no Brasil! Olá, queridos alunos! Aqui é a Virgínia. Você sabia que brasileiros raramente respondem a perguntas com a palavra sim? Não se preocupe, não está errado responder a perguntas com a palavra sim, mas é pouco comum no Brasil. Na maioria dos casos, soa muito mais natural responder a perguntas usando simplesmente o verbo que foi usado na pergunta no mesmo tempo verbal da pergunta. Por exemplo, você fala português? Falo. Você gosta de viajar? Gosto. Você ligou para sua mãe hoje? Liguei. Eu sei que não é fácil responder a perguntas com o verbo porque você tem que parar para pensar na conjugação certa. Se você é um aluno iniciante, eu recomendo que não se preocupe com isso e use apenas a palavra sim ou não. Não tem problema. Mas se você já é um aluno mais avançado e quer falar mais como um brasileiro, eu recomendo que evite responder a perguntas dizendo simplesmente sim. Para ajudá-los com isso, vamos fazer um exercício que funciona da seguinte forma. Eu vou fazer uma pergunta e vou dar uns dois segundinhos para você responder de forma afirmativa usando somente o verbo. Depois, eu vou dar a resposta. Eu não vou dar muito tempo para você pensar, para você treinar como acessar essas informações rapidamente na sua memória. Esse tipo de atividade é um pouco difícil e é normal dar branco, por isso eu recomendo que você faça o exercício pelo menos duas ou três vezes. A primeira vez será apenas um aquecimento. Na segunda ou terceira vez, você vai ver que fica mais fácil. Para responder as perguntas, preste atenção ao verbo e tempo verbal usado na pergunta. Neste exercício, vamos praticar o presente e o passado, sempre na primeira pessoa do singular, eu. São 20 questões no total. Eu também preparei um PDF com exercícios extras. Você pode fazer o download gratuito no blog do site www.speakingbrazilian.com. Vou colocar o link na descrição abaixo do vídeo. Você está pronto para o exercício? Então vamos lá! Você tomou o café da manhã hoje? Tomei, tomei. Você faz exercícios regularmente? Faço, faço. Você bebeu água suficiente hoje? Bebi, bebi. Você verificou seus e-mails esta manhã? Verifiquei, verifiquei. Você lê todos os dias? Leio, leio. Você fez compras de supermercado esta semana? Você cozinha regularmente? Cozinho, cozinho. Você usa transporte público para ir ao trabalho? Uso, uso. Você tem um animal de estimação? Tenho, tenho. Tenho, tenho. Você viajou no verão passado? Viajei, viajei. Você assiste TV todos os dias? Assisto, assisto. Você gosta de trabalhar em equipe? Gosto, gosto. Você acorda cedo aos fins de semana? Acordo, acordo. Você trabalha aos sábados? Trabalho, trabalho. Você trabalhou no sábado passado? Trabalhei, trabalhei. Você tem planos para o fim de semana? Tenho, tenho. Você segue uma dieta específica? Sigo, sigo. Você escuta música enquanto trabalha? Escuto, escuto. Você visita seus familiares regularmente? Visito, visito. Você visitou sua mãe no último fim de semana? Visitei, visitei. Então, como você foi no exercício? Foi fácil ou difícil para você? Para praticar um pouco mais, escreva um comentário com uma pergunta e uma resposta, usando apenas o verbo na resposta. Se você achou difícil, não se preocupe. Como eu disse no início, esse tipo de atividade não é fácil. Eu recomendo que você faça o mesmo exercício duas ou três vezes para assimilar o conteúdo. Se você precisa de ajuda com conjugação de verbos em português, eu recomendo o meu curso Verb Conjugation Crash Course, no qual eu ensino todos os tempos verbais usados no Brasil, como usar cada tempo verbal e quais são os verbos mais usados na língua portuguesa. Para saber mais, visite o site speakingbrazilian.com barra verbos. Para fixar o que estudamos hoje, você precisa continuar praticando. Por isso, eu preparei um PDF com exercícios extras. Você pode fazer o download gratuito no blog do nosso site. Vou colocar o link direto na descrição abaixo do vídeo. Antes de ir embora, lembre-se de curtir o vídeo e inscreva-se no meu canal. Até a próxima! Tchau, tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri